Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Peraí, como é? Como é cobra? Sando que é pescador, queria saber como ele vai pescar Ah, ele botou no grupo o tubarão, né? O tubarão, eu quero saber como o Sando vai pescar, qual o tamanho da vara que ele leva Buenas tardes, família Como vocês estão, tudo bem? Espero que sim É hoje, né? É hoje o futuro do nosso país se decide hoje Que possamos escolher o melhor para nós, para o nosso país E que o candidato que vencer, por favor Pelo amor de Deus, cuidem bem do país e melhorem esse país Domingo de eleição E nós estamos com Trabalhando Hoje estaremos gravando o clipe da música Solinho da Rabeta E vamos aos trabalhos Porque A Whey Protein não cai do céu A Bia também não cai do céu E é isso Aguardem o clipe de Solinho Mas lembrando que dia 1º, agora de novembro Tem o clipe de Blogueirinha Crush Blogueirinha Aguardem, aguardem, aguardem Bem Blogueirinha Aí é jogador É o touro É o que é A Whey Protein não cai do céu Até a próxima Fluminas Fala tu, jogador Fala tu, jogador Estamos a carma, Anitta Gravando mais um clipe Vocês pediram o solinho da rabeta? Então tome Receba, a 10 e a faixa